Ah, a velha Green Hill Zone. Ah, grama verde, céu azul, montanhas. Ah, tudo de bom. E aí, pequeno eu? De boa? Aham, tudo bem. Cara, você ouviu falar num novo jogo? Aham. Mas tô achando muito estranho. O quê? Cara, que tá tudo de bom aqui. É. Cara, vamos aproveitar. Tá tudo verde aí. É por aqui ainda. Vamos aproveitar um pouco. É. Não tô botando fé, cara. Por quê? O que tá acontecendo? Você não viu lá Metrópolis, Estudiópolis? Tá tudo um caos por lá. Mãe, a gente tá trabalhando como garçom e depois ele foi demitido e eu fiquei gordo e depois eu que tive que ficar no lugar dele. O quê? Mas isso não aprende. Estou ruim. Eu gosto de ser gordinho. Tenho orgulho disso. É, mas não eu. Eu posso ganhar pão, mas eu não como tanto pão assim, viu? Mas o que tá realmente acontecendo? Porque eu fiquei confuso agora. Eu começo a falar lá. Ah, das cidades lá. Vamos brincar? Não. Vamos ir de tirolesa? Não. Mas o que você quer fazer, cara? Eu quero salvar o mundo. Mas o quê? Mas a gente acabou... Não. Eu quero salvar o mundo do Eggman. E se eu não fazer isso, ninguém vai fazer. Mas... Não. Eu vou salvar o mundo. Esconso em você. Mas, cara, não. A gente não pode ficar brincando. Se inscrevam para mais dublagens. Se esse vídeo bater 20 likes, 10 visualizações e 5 comentários, eu trago outra dublagem.